Música 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 Olha a palácio aí, mano. Gente, vamos ruxar nesses caras. Tô com paciência. Não, eles não são W. Tem meio, tem meio. A só ele. Moscou, dois Moscou. Come, come, come. Mais um Moscou. Tá de Tec9 aqui, peguei. Mais um Moscou, mais um Moscou. Peguei também. Rolado, rolado. Cadê, mano? Algumas de pista, chama. Ué, é que você é tão tonto que você não conseguiu cair na piada, velho. Você fez a pior escolha da sua vida, velho. Certo, velho, velho. Não é pezinho, bambu, ele parece ser louco. Ih, eu tô tomando bala, bambu. Tira a cara. Meu Deus, pulei muito alto. Clashei, galera. Tira a cara aí. Caverna 3. Miado. Caguei nesses mo... Clashback. Clashei. Tô sério. Boa, mano. Control ali. Foda-se. Tem meio, tem meio, eu acho. Sei lá. Não, não faz barulho, não. Não, aí é... Não, aí é... Não é, hein. Tô zoando, pode jogar ali, se quiser a frente. Mais um palácio, eu acho que eu ouvi isso. Palácio? Ah, eu acho. Acho que tá meio. Tá com... Você tem certeza que tá meio? Ah, não sei, eu ouvi. Tô meio um tiro, velho. Acho que foi do Lugini, velho. Onde que esse cara foi? Tem grana pra algo e vai de pênalti. Toma. Pesar com medo. Ah, que porra, mano. Esse cara patinetou no meio, velho. Tem um rato. Tem aqui, né? Acho que tem capé. Tem mais meio, eu acho. Colocaram ali. Tem rato, viu? É, Banner. Não, 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 não. Não entrou ainda. Tem um carro, assim. Vou entrar agora. Posso virar? Não. Não, não, não. Tá safe aqui. Tô olhando só a boca da liga. Vamos conseguir o L. Eu vou L. Soltou uma latada nil, então, velho. Aonde? Vocês estão tomando tiro. 2x3. 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 Puta, mano. Errado. Boa. Pode vir ainda. Talvez. Pode vir. 4x10. Fala. PM4 aí, viu? Pontesco. 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 Não sei, mano. É o nome que tá. Só falar Pontesco. É o sobrenome. Pontesco. Os caras foram rato meio, velho. Essa é a cal. É, não tem nada a B, não. É A, mano. Bomba, também. Meu sobrenome é Bombi. Sucesso. Bomba. Esse moleque é maconhada. Mano, não é, velho. Ai, o último aí. Mano, eu pensei que era o outro time, velho. Eu pensei que eu pariu, velho. Que caralho. Ô, Bombi, você tá maluco, velho? Calma aí, meu patrão. Você vai ver, mas não é certo. Vai ser A. Entrou? Entrou, casa. Tem B. Entrou, tá entrado, tá ligado. Tem rato. Matou. Tá. Com medo de essa mira feia. Tem carroza e rato. Tem B, gente. Foi rato agora. Domina a língua aí, Bombi. Se quiser eu flash pra você. Ô, Bombi, você tá de costas pro lado. Ah, meu caminho. Tem um rato aqui, Bombi. Ai, nossa, mas eu sou... Dois ratos, dois ratos. Dois, pelo menos. Tavam vindo, joutor. Ah, tava vindo, tava vindo. Minha ada. Cheia a cara, meu. Tô fazendo essa panoia. Oh, my God. Ah, eu tô bem. Tem rato aí. Metralhadora. Caralho, velho. Tô entendendo mais nada esses caras. É, velho. Porra, velho. E eles são de Echo de novo, velho. Nossa, mano. Os caras só jogam no Echo. L. E eles são de Echo de novo, velho. Mano, ninguém veio no meio. Tô, tipo, mano. Passeando. Essa para a gente. Aí o cara aparece rato. Dá uma bola só. Cagando. Tá vendo, Gui? Você fez a bola. Aqui. Tá vendo, Gui? Pode virar, pode virar. Tem um perfeitinho. Se eu subir, vai. Tem rato, tem rato. Carroça. Boa. Mais um cadeira. Vou avançar rato aqui. Mais um meio, mais um meio. Carroça, carroça. Tava fazendo barulho na cara. Carroça, cagou. Nossa, mano. Mais um certo. É isso. Mano, quer fazer o bait? Dá uns tiros na B. Desce rato, sobe e liga. Deus é God. É isso. E é isso. Deus é God. Cacep. Nós vamos. Mas eles só dão uns três tiros aqui. E já vão. Ai, senhor. Nossa, eu fico. Não, pelo amor de Deus. Não dá pra mim. L, L. Tomei uma ação. Eles tão tudo na B já. Vou contar pro CT, meu. Ah, mano. Nossa. Ai, comeu o CT. Olha o Bujum. Nossa, esse cara aí. Nossa, mano. É. O cara fez milagre, velho. Vê o CT, comeu. Não, o maluco tá achando que eu fiz milagre, velho. Salvou. Nossa. Ganhou. Ganhou. No tempo, acabou. Cheatou, velho. Ele tomou o HS, sabe? Deixa ele clicar. Nossa. Valeu, Joana. Beleite, velho. Joaninha. Beleite. Me liga. Não sei o que é Não, não morre Não, não morre Ah, não, não morre não Ah, não, não vou desistir O maru tá nisso É, nóis Jango e CT Você não sabe que eu tô aqui, daí pode Mano, onde se os caras for parar? Tenho 20 segundos só Será que ele sabe Nossa Continua entrando, galera Eu vou continuar aqui Tira a cara Quer passar meio? Vamos passar ele Não, 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 não Liga, liga, liga Cadê, gente? Liguei a C4 Tem um off jam Tem mais um no mercado Ele deve estar no buraquinho Pô, a porra da C4 tá aqui Vamos subir rápido É B, mano Mercado mais um Mercado mais um É a porta já Passou aqui Passou Ai Pinei Vou costas Vou costas Ah, sei lá Se vai estar costas Eu vou acabar aqui Exótico, hein Não, cara Boa Assim Ninguém é no Cagou Meu Deus Tô muito cego, gente Tô cego Tô cego Na faca, na faca, na facinha Ai, Eduardo Gg, mano Gg